Esse é o lenhador, olha o tanto de lenha que ele já cortou Isso daqui foi tudo ele, ele é peão Exatamente da Selva Rio Casquense Agora vai ligar a motosserra Pra serra da Bahia Ligou Vai Vai ele já vai serra o pau Ah você falou que ia cair pra colocar o lado errado Badeira Vamos Rebentamutão, como é que vocês estão? Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top Galera a gente está na época das chuvas aqui em Minas Gerais E por enquanto está tudo tranquilo, os cavalos não estão passando fome Mas em breve vai vir a seca e a gente vai precisar de uma capineira pra tratar deles Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês onde eu vou fazer a capineira Nós vamos meter motosserra nas árvores, vocês vão ver caindo, é meio perigoso Pode ser que caia em cima de alguém, caia em cima da casa Enfim, mas se Deus quiser vai dar tudo certo Estamos aqui com o nosso parceiro aqui da região Carleteiro Bona, manda um salve pra patroa Beleza Como é que é o nome da patroa? É marinesa Aí, um beijo pra marinesa Carlinho, nós vamos plantar aqui, perto da casa abandonada mesmo Não vai ser? Vai ser Meteu o trator, meteu motosserra nisso aqui Eu vou mostrar pra vocês ali como é que estão as ergas, como é que estão os cavalos Vocês estão gordos, vocês estão bonitos E se Deus quiser a gente vai conseguir manter eles durante a seca com essa capineira, tá bom? Porque vocês sabem, ração é caro É... como é que fala? Fino é caro Enfim, pra ficar mais prático também Eu também tô querendo comprar uma picadeira Pra gente poder picar esse capim Tá bom? A gente vai trazer isso tudo aqui no canal pra vocês Por isso que vale a pena você se inscrever nesse canal maravilhoso Deixar o like São dois vídeos por dia aqui Umas 11h15 e outras 5h45 Na nossa estrapalhada na roça Galera O embaixador, graças a Deus, tá engordando A gente tá tratando bem dele O Tucho tá tratando bem Os bichos estão tudo bonitos As ergas estão aqui no meio Tô passando aqui só pra mostrar pra vocês Muito tempo que a balarina não aparece A zumbi não aparece E... nós tão arriscando, né? Tamo... Tamo... Fazendo a capineira aqui, olha Do lado da casa abandonada Mas é isso aí mesmo É onde que tem pra fazer Onde nós vamos fazer Né? Trabalhar durante o dia De noite você tem coragem de dormir na casa dessa aí Ai... A gente vê os caça-fantasmas comigo Os caça-fantasmas quando você Aí galera, ó A balarina tá aqui recuperando De um machucado A zumbi tá ali A Anitta tá ali Tudo gordinha, tudo tranquilo A zumbi é uma ego que não pega muita caixa Mas a bailarina tá gordaça, gente Pensa na que tá me rachando de gorda Alô, bailarina Alô, bailarina Aqui tá a Anitta Sentindo em casa A Eletra tá aqui Não criou ainda Galera, não sei se Nesse vídeo Talvez Porque que vai acontecer Quando ela criar Eu vou já Gravar, editar E postar pra vocês Então não sei se esse Se esse vídeo vai tá saindo Antes ou depois dela criar Tá bom? Então vocês entendam isso aí Porque eu sei que vocês estão ansiosos Pro filhote nascer Eu também tô Então Às vezes o filhote já nasceu Eu tô postando esse vídeo Aí ela tá aparecendo Sem Sem Como é que fala? Sem o filhote É porque eu tô gravando aqui E se ela nascer Vai ser a primeira coisa Que eu vou postar pra vocês Tá aí a pampa A pampa melhorou muito, gente Ela tava muito Sentiu magrinha Quando a gente foi ver Ela tava com verna Já começamos o tratamento Com ela e tá melhorando bastante Graças a Deus É isso Agora eu vou mostrar o embaixador Pra vocês O embaixador tá bonito, gente Assim, tá gordo O problema Que tá tendo É que ele tá muito sujo Eu tô organizando A gente fez uma baia pra ele Também Uma baia pra ele assim Já tem uma baia dele Mas o que acontece Com aquela baia ali Ela é aberta, gente Eu vi muita gente Deixando o saco Ah, Pepe Libra chegou Você tá com xodó com ela Você tá deixando ela Só ela na baia Mas é o seguinte O embaixador naquela baia aberta Ele não come Fica vendo o ego Fica doido, doido, doido Então eu tô organizando A gente fez uma baia fechada pra ele E aqui no piquete Ele não vê as egos Então Acaba que ele come melhor E o objetivo principal É engordar ele, né Graças a Deus Ele tá engordando Né Tão tratando bem dele aqui Tão cortando a braquiagem de brecha Mas Assim que tiver o capítulo Também a gente vai tratar ele com capim Ela tá comendo muito bem a braquiagem Braquiagem de brecha, tá gente Diferente de braquiagem normal Braquiagem normal Só a boi mesmo que come Ó o bichão aí Fala galera Gente Leitei de reivindicar o botão no canal De se inscrever Deixa o like Papai, cadê minha ração, velho? Putz grila Já passou da hora Mas a O trato tá aqui A braquiagem tá aqui Tá comendo bem E é isso, né filho Ele deu uma engordada Uma engordada boa Tem que dar um banho nele Pra vocês perceberem Que ele engordou Porque Mas antes a costela dele Aparecia demais Agora não aparece Tá vendo, gente? A costela dele Tava aparecendo muito Hoje em dia Não aparece mais Mas ele tá assim De manhã Principalmente É porque Tá querendo a raçãozinha, né? E aqui Foda que sujo, velho Ele rebita a crina toda Ele fica bem Pau baralho Pai assado com os outros aqui Entendeu? E é isso Tucho tá trazendo a ração dele ali Vai bater nele Mas dá pra vocês perceberem Que a costela dele Parou de aparecer Graças a Deus Tá engordando Vamos dar um banho nele Vamos ver se a gente Agiliza essa baia Fechada Vai melhorar Aí galera A gente foi Cortar a árvore aqui Começamos e tal Mas essa motosserra aí Tá ruim, né Carlin? Tá ruim O que aconteceu, Goiá? Não tem dente mais pra cortar A serra não tem dente mais não, né? Tá ruim aqui, né? Acabou os dente da serra Vamos ter que ir lá na sua casa Buscar um Tem que buscar um, né? Galera, vamos lá na casa do Carlinho Buscar um Vocês vão ver que doideira Como é que faz pra chegar lá Não vou atravessar um pontilhão a pé Vocês vão ver Quem acompanha o canal aqui mais tempo Sabe Tem um lugar aqui que é Passando no meio de um pasto aqui Pra ir lá na casa do Carlinho Buscar Uma motosserra E é desse jeito, né Carlinho? O pessoal acha que na roça o trem é tranquilo Que o povo é sossegado A vida da roça é boa, né? Mas vai viver na roça pra ver Aí galera, ó Esse que é o pontilhão Passa aqui debaixo O rio Casca Que dá nome na nossa cidade E o Carlinho mora do outro lado Olha como é que ele atravessa Você vai voltar com a motosserra na mão Com a motosserra na mão Não é possível, véi Olha só que doideira Olha só como é que ele vai, véi Ele vai muito tranquilo Eu tô de cara Carlinho, você não cai não, viu? E de chinelo ainda, véi O que eu acho mais bizarro É ele ir de chinelo Olha que doideira E foi mesmo até o final Olha que doideira Lá vem o Carlinho voltando Com a motosserra na mão Travessando a ponte Olha embaixo Bom que se cair Cai na água, né? Se cair na água No seco machuca, né? Chama Essa aí que é a braba? Essa aí não é rosa Hum, tamanho dela Chama Aqui, gente, ó Aqui eu tô andando o tire Aqui, ó O pau cai pra lá, ó Ah, o pau cai pra cá Vai cair pra lá Aí eu tava do lado de cá Você não me avisou Não, mas eu dei pra avisar, ó Mas tem tempo ainda Tem tempo? Tem tempo Mas você passa pra cá Porque não vai cair pra lá Você vai cair pra lá? Vai cair pra lá Ah, você falou que ia cair pra lá Calculado errado Oi, oi Mal vento, aí Não contava mal vento O vento buscou Ô, Carlos, você errou, hein, cara Mal vento, aí Eu não contei mal vento, aí Olha cá Cada pau desse aí vai dar quantos? Tá dando quantos, mais ou menos? Vai dar seis, dá sete peças Seis, dá sete Já cortou uns ali, né? Tá Galera, cada pau aqui vai dar de seis a sete Nós vamos precisar de uns cem pau Olha o dia que vai começando a abrir aqui agora, olha Olha, já tá fazendo aqui E aqui que vai ser a nossa campineira, olha Chama Aqui já tem uns quatorze pau ali e vai tirar mais Vamos filmar pra gente Tá fazendo a medida, nos vai? Fazendo a medida no zóio? Tô no olho É bom, né, velho? O Carlos tá molando aqui, eu dei ideia pro Tuti nós entrar na casa abandonada ali Temos um bocado de medo, hein? Dei coragem, não? Pode olhar, tá dando medo, olha aqui o trem ali Não, mas de dia, eu sou, eu vou lá com o céu, velho Tentou um museu Você bateu um trem de noite ali, olha Você ouviu o barulho? O barulho não tem aí, peço do Tuti Você sabe que o pau tora ali dentro, né? É sério É sério? Vamos lá comigo, vamos lá comigo Eu vou com o seu, eu entro na frente Eu tenho coragem Você tem medo desses trens, Duque? Ah, eu tenho medo Você tem mais medo, você tem mais medo de assombração ou de, ou de gente viu? Assombração, tem medo demais, eu tava pôndo na carroça ali, ó Hã Peço do Silvio ali, não tinha ninguém morando aí Sai, burro É, ué Você é novo aqui, você não sabe o que aconteceu ali dentro, não, né? Não, ué Sabe não? Não Você não sabe? Não, ué Você não viu os vídeos, não? Não Ai, 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 Tuti, Tuti Você não sabe a furada que você tá entrando Aí, Tuti Mas você sabe que você vai mexer aqui, já começa um clima estranho, né? Eu tenho até medo de mexer Você tem coragem de capinar isso aqui? Nossa Sozinho? De noite? Não, vai ficar sozinho aqui não Tá doido? De noite ainda? O Carlinho começou ali Vou entrar aqui, ó Pode vir comigo aqui Oi, galera Esse lugar aqui é muito estranho, né? Tá doido? Dá, não dá? Mas ia ajudar nós podermos usar aqui Imagina fazer uma baia aqui Que filé que ia ficar? Aí, tá pronto aqui, ó Tá pronto É só botar o coxo, né? Vai É, aqui já é uma baia, hein? Já, ué Olha que doido Aqui também já é outro Olha cá Aqui já é outro, velho Só tinha que limpar essa bagunçada, né? Não tem muita coragem de mexer aqui, não Aí já aconteceu muita coisa doida aqui Eu tenho medo de colocar umas carregadas aqui Eu tô Vai serra? Vai estar aí, ué Você vai entrar ali, você vai ver Você nunca entrou, não, né? Tá Olha aqui Olha só Não assusta aí, não Olha o assado Ih, rai Tem outro, tchau Bora Olha a parede Sem doido Rapaz Leia Você foi escolhida O bom É, Tute É, Tute Você acha, né? Vou trazer você aqui um dia de noite, rapaz Você vai ver Você vai ver Da noite Parece coisa Não, não vou falar O Didi Eu já faço cismado aqui? Pois é, ué Mas que dava pra fazer uns trem bacanas Que dava, não dava? Demais Ficava no jeito de tratar dos cavalos, não ficava? Não sei o que? Mas eu tenho medo Não sei se eu faço Se eu tenho coragem de fazer Ô, aqui Teia de aranha Olha lá Olha lá Olha lá Nossa senhora Olha o tamanho da aranha Que tá ali, gente Garrei na teia dela Imagina o trem desse pica a gente Acontece trem errado demais Vamos sair desse trem aqui rápido Eu já tô sentindo calafriga E trem ruim E o pó continua torando, literalmente Nós vamos acumulando as madeiras E é isso aí Enquanto isso O que eu vou fazer, galera? O veterinário me ligou Deu uma olhada no vídeo da Libra E falou Pra fazer um tratamento diferente nela Entendeu? E ele falou que era muito importante duas coisas Fazer o tratamento direitinho Que são dois remédios Que tem que aplicar quatro vezes por dia Durante trinta dias Vai aparecer a receita do veterinário aí na tela pra vocês Tá bom? Ele falou isso Falou outra coisa que era muito importante Que era deixar ela dentro da baia Entendeu? Falou pra ele Deixa dentro da baia Porque o sol incomoda demais o olho E pode ser que atrapalhe o tratamento Ele falou, inclusive Se fosse possível Deixar num lugar que era totalmente fechado Né? Bem escuro Bem escuro mesmo Por isso que eu tava pensando em Botar ela naquela casa lá Mas eu tenho medo Né? Que algum canal Há mais tempo Sabe o que acontece naquela casa Não precisa nem repetir Né? Deus abençoe Mas de qualquer forma O que eu vou fazer aqui agora Eu vou pegar a libra Eu vou botar dentro da baia Ela vai ficar ali dentro da baia do embaixador Inclusive vários de vocês Falando assim Pepe, por que você tá deixando só a libra na baia? A gente já tá com problema de saúde séria Nesse olho A gente tem que curar A gente não curar E fazer o tratamento direitinho Pode ser que não cure E ela fique cega Né? A gente não quer que a nossa nova erva fique cega Os outros cavalos não tem problema Ficar solto Inclusive é melhor pro cavalo ficar solto Que pro cavalo ficar preso Né? O cavalo é um animal naturalmente selvagem Entendeu? Então é melhor pro cavalo ficar solto Por isso que eu faço questão O embaixador, vocês viram Tá sujão? Né? Tá muito sujo Mas pro cavalo é mais feliz Né? Ele é mais feliz solto O cavalo que você anda muito Igual eu ando no embaixador Até que Não faz tanta diferença Mas o cavalo tá solto Com certeza ele fica mais feliz Então por isso que eu Pepe Particularmente faço questão De deixar os meus cavalos Mais soltos possível Entendeu? E... Enfim Podia usar aquela casa Só tenho medo Mas tava precisando Né? Então bora lá pegar a libra Botar dentro da baia aqui E já volto ali pra ver Como é que tá o serviço Do... Dos meninos Ver quantos pau que eles já cortaram Ele vai precisar de cem pau É pau, hein gente? Aí é pau, hein? Como é que tá o olho da libra Ele aparentemente Tá melhorando Porque ela tá abrindo ele Né? Mas... Pediram Vocês viram Acho que deu pra ver, né? Tipo uma lesãozinha Que tem ali, ó Mas ela não tá cega Ela reage bem Tá vendo? Ó Ela reage Quer dizer que ela não tá cega Mas é uma lesão A gente tem que curar Né? E o que que é essa espumada? Isso é tipo um antibiótico Se eu não me engano Na verdade acho que são dois antibióticos E o outro remédio Acho que ajuda A crescer a pelinha ali Em volta do olho Que tá machucado E se Deus quiser Não vai ficar cega Né? Vamos tratar dela bem Pra ela não ficar cega E uma das coisas que eles pediram Foi pra não deixar ela no sol Ela pegar menos claridade possível Então por isso A gente tá deixando ela aqui na baia Né? Ela tá precisando De ajuda Não tem nenhum outro cavalo machucado Nem nada Então é ela Vai ter que ficar na baia Por conta disso Né, filho? Os olhinhos da água machucado E é isso Em breve a gente vai trazer O veterinário pra olhar ela Da questão dos embriões O mais importante pra nós É isso aqui, né, velho? Já tá comendo bem A açãozinha da zinata E o pau tá atorando Aguinha Já vou limpar esse bebedouro Que eu gosto de limpar sempre Suja um pouquinho Eu limpo É isso, né? Tá comendo bem lá Agora bora voltar Pra fazer a capineira Pra vocês, né? Que vocês dá gasto, hein? Putz grilo Aí, galera Vou filmar mais um Pau moendo aqui Vai cair pra que lá? Você vai errar agora? Não, agora eu vou jogar ele lá Porque eu vim Tá puxando pra lá Vai mais um só um, né? E essa aí não caiu total não, ele mendou na outra lá, ó. Cortar, foi bom quando você começa a cortar, de baixo pra cima, que aí vai caindo, não dá nenhuma enzita de cair o outro, entendei. Subi aqui pra mostrar a vocês mais ou menos, ó, o pessoal tá cortando ali embaixo, né, naquela melida de eucalipto ali. A capineira vai ser toda aqui, ó, vai vir, vai vir, aqui foi onde a gente encerrou um cavalo abandonado ali por trás, a capineira vai fechar tudo aqui, vocês entenderam, vai vir, vai vir, vai vir, tentar vir até aqui eu acho, né, até aqui e volta lá beirando o rio. E vai ser isso. Você acha que você consegue tirar isso aí? Olha, meu filho, aqui ó. Ai, que desgrama. Vamos ver, Abê. Levanta com força. Deixa eu pegar aqui não, senão você vai arranhar meu carro. Tem quantos que lê esse negócio aqui? Não sei. Você não tá conseguindo não? Dá? Põe lá perto, põe lá perto, põe lá perto. Põe. Põe, Abê. Vamos ver, meu filho, trabalha lá, oi. E pra você fazer a cerca, como é que você vai fazer? Põe lá. Aí, Abê. Vamos lá ver quantos que já foi? Bora. Você vai ajudar a trabalhar não? Demais, Abê. Você vai pegar na motosserra? Oh. Ah, Abê. Pelo amor de Deus. Que dia que você vai pegar na motosserra? O céuzinho vai abrindo. A gente começou de manhã, o trem demora. Pau pra caramba aqui já pra fazer a nossa cerca. Mais pau aqui, mais pau aqui, mais pau aqui. Vai, Abê. Oh, Abê. Caranço. Muito mais, meu filho. Você acha? Aqui, ó. Que eu consigo alantar. Qual? Esse aqui? Nossa Senhora. Viu mais? E o Hulk? Uh. Abê, você é cruzeiro nesse atleticano? Galo doido, meu amor. E o Hulk? Como é que tá o Hulk? Normal, na fase boa dele, como sempre esteve. Metendo gol todo jogo, né? Normal, né? Tem jeito, não. Tem jeito, não. É isso aí. Você acha que a galera aqui torce pra que time, será, hein? Como é ódio pro Brasil? Galera, já comenta aí pra que time vocês estão torcendo, hein? O Abê é galo. É. E o Pepe? Pepe? Pepe. Brasil, né? Torço pro Brasil. É. Na Copa do Mundo. Nossa capineira já tá sendo encaminhada. Vamos trazer aqui pra vocês vídeos com o trator gradiano. Vamos arrumar umas confusões com o trator também. Você pode ter certeza de fazer uns vídeos engraçados. Tempo que eu agora mudar o tratamento da Librageia. Eu acho que vou fazer um vídeo mostrando pra vocês eu mudando o tratamento, porque vamos ter que botar esse novo tratamento aí. Então muita coisa boa pra vir aqui no canal ainda. Ainda tem uns vídeos de brincadeira na roça. Tem uns vídeos de confusão. Então a gente merece a sua inscrição aqui. Já arrebenta o botão de se inscrever. Que lembra, ó. Tem dois vídeos por dia. Um às onze e quinze. Outro às cinco e quarenta e cinco. Não falta conteúdo pra vocês. Fechou? Até a próxima. Um, dois, três e... É, 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 tá, boa, tá?